Mais que antes, o governo assaiou na circular, onde o bando, o fã de foguetes, no parter, penitê-lo e moça, pela Unabá Público, em Rússia, Média, Média, Timor, Ambalo, Lá, Cumpre e Regras, onde continua o fã de foguetes, no ralo, Taruto e a Bairro, Cira e a Fulan, Dezembro. Também, em Rússia, Operação Polícia Nacional Timor-Leste, Rússia, Seção de Informação Polícia, Captura, Suspeito, JP e a área Praia dos Cloqueiros, quinta-semana, mais ou menos, do que o rato do rato do rato do Timor-Leste. O que é suspeito, não é, lor e o fã de foguetes, lá, onde o fã de a comunidade. Foguetes, não é, mas a polícia prende a moto, não é, nulo, ou modelo, o sítio, o halo. Evidência, se a segurança e a esquadra Dom Aleixo, no suspeito, JP, polícia, lor e o nabá, detém e acelou a detenção, cai-coli, durante horas, cito nulo, recém-rua, Moloca apresenta-se ao Tribunal Distrital dele, onde se submete ao primeiro interrogatório. Napoleão Xavier, Zémen.